Olá irmãos de armas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje vamos falar da primeira frota de drones de superfície. A Marinha Americana planeja colocar em serviço sua primeira frota de superfície não tripulada até o final do ano de 2023. Enquanto a Marinha e os militares dos Estados Unidos em geral passaram grande parte de 2022, focados no teatro europeu após a invasão da Ucrânia pela Rússia, sem mencionar toda a situação da China, o braço de drones da Marinha trabalhou silenciosamente nas águas do Oriente Médio testando as suas plataformas de drones. A Força-Tarefa 59, em setembro de 2021 para supervisionar o esforço, operou no ano passado drones de superfície nas águas da área por mais de 25 mil horas, e o Cialdrone Explorer em particular registrou 220 dias consecutivos no mar sem reabastecimento ou manutenção. Agora deixe aquele like, ajuda muito o canal! A 5ª Frota realizou um evento de integração de inteligência artificial e não tripulada durante três semanas no mês de novembro. Em comunicado à imprensa o comandante informou que a etapa é crucial para a integração de novos drones antes da incorporação da frota às embarcações de superfície da Marinha. Ao aproveitar essas novas tecnologias não tripuladas e combiná-las com inteligência artificial, vamos aumentar a segurança marítima regional e fortalecer a dissuasão em mares hostis, disse o vice-almirante Brad Cooper, comandante da 5ª Frota. Agora guerreiro, dê seu like! E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de temáticas militares. E meu muito obrigado!